Estamos aqui na Torre da Marinha, junto ao depósito d'água, numa rua que se chama de Rua Casal de Marques e estamos a fazer os trabalhos de fresagem e pavimentação de uma via, que é uma via importante na circulação do tráfego aqui nesta localidade. Esta obra inclui-se no nosso Plano Municipal de Pavimentações, tem uma área de mais de 4 mil metros quadrados que vão ser pavimentados, pós a secagem das massas irá também ser pintada, criando assim melhores condições à circulação das viaturas, também mais segurança e mais qualidade de vida para todos. Música 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 Música